As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Palavras sobre desempenhar um dever Trecho Na casa de Deus, todos aqueles que buscam a verdade estão unidos e não divididos diante de Deus. Todos eles trabalham em prol de um objetivo comum, cumprir seu dever, fazer o trabalho que recai sobre eles, agir de acordo com as verdades-princípios, fazer o que Deus exige e satisfazer suas intenções. Se seu objetivo não serve a esse fim, mas é para seu próprio bem, para satisfazer seus desejos egoístas, então isso é a revelação de um caráter satânico corrupto. Na casa de Deus, os deveres são cumpridos de acordo com as verdades-princípios, enquanto as ações dos não-crentes são governadas por seus caracteres satânicos. Essas são duas sendas muito diferentes. Os não-crentes seguem seu conselho próprio. Cada um tem seus planos e objetivos. Todos vivem para os interesses pessoais. É por isso que todos lutam em seu benefício pessoal e não estão dispostos a ceder um milímetro do que ganham. Estão divididos, não unidos, porque eles não têm um objetivo comum. A intenção e a natureza do que fazem são as mesmas. Todos estão fazendo de tudo por si mesmos. Não há verdade que reina nisso. O que reina e dá as ordens aqui é um caráter satânico corrupto. Eles são controlados por seu caráter satânico corrupto e não conseguem agir de outra forma. E assim, caem cada vez mais profundamente no pecado. Na casa de Deus, se os princípios, métodos, motivação e ponto de partida de suas ações não fossem diferentes daqueles dos não-crentes, se um caráter satânico corrupto brincasse com você, controlasse e manipulasse você, e se o ponto de partida de suas ações fossem seus interesses pessoais, sua reputação, seu orgulho e status, então vocês não desempenhariam seus deveres de forma diferente de como os não-crentes fazem as coisas. Se vocês buscam a verdade, vocês deveriam mudar a forma como fazem as coisas. Vocês deveriam abandonar seus interesses e suas intenções e desejos pessoais. Deveriam primeiro comunicar a verdade juntos quando fazem as coisas e entender as intenções e as exigências de Deus antes de dividir o trabalho entre vocês, tendo em vista quem é bom e quem é ruim em quê. Deveriam assumir o que são capazes de fazer e se agarrar a seu dever. Não lutem nem se agarrem às coisas. Você precisa aprender a fazer concessões e a ser tolerante. Se alguém acabou de começar a desempenhar um dever ou acabou de aprender as habilidades para uma área, mas não está à altura de algumas tarefas, você não deve forçá-lo. Deve atribuir-lhe tarefas que sejam um pouco mais fáceis. Isso lhe permite obter resultados mais facilmente no desempenho de seu dever. É isso que significa ser tolerante, paciente e ter princípios. É uma parte do que a humanidade normal deveria ter. É o que Deus exige das pessoas e o que as pessoas deveriam praticar. Se você é bastante habilidoso em algum campo e trabalha nesse campo há mais tempo do que a maioria, então você deveria receber o trabalho mais difícil. Você deveria aceitar isso de Deus e se submeter. Não seja exigente nem reclame, dizendo, Por que estou sendo criticado? As pessoas dão as tarefas fáceis a outras pessoas e me dão as difíceis. Elas estão tentando dificultar minha vida? Tentando dificultar sua vida? O que você quer dizer com isso? Arranjos de trabalho são feitos sob medida para cada pessoa. Aqueles que são mais capazes fazem mais. Se você aprendeu muito e recebeu muito de Deus, você deveria receber um fardo maior. Não para dificultar sua vida, mas porque ele é perfeito para você. Esse é seu dever, então não tente escolher, nem dizer não, nem tente sair dele. Por que você acha que é difícil? Fato é que, se você investisse algum coração nele, você estaria totalmente à altura da tarefa. Você pensar que ela é difícil, que isso é um tratamento preconceituoso, que está implicando com você deliberadamente. Isso é uma revelação de um caráter corrupto. Isso é uma recusa de desempenhar seu dever, não é aceitar de Deus. Isso é não praticar a verdade. Quando você escolhe no desempenho de seu dever, fazendo aquilo que é leve e fácil, só fazendo o que o faz parecer bom, isso é um caráter satânico corrupto. O fato de você não conseguir aceitar seu dever, nem se submeter, prova que você ainda é rebelde em relação a Deus, que você está se opondo, recusando e evitando Ele. Isso é um caráter corrupto. Quando você descobre que isso é um caráter corrupto, o que você deveria fazer? Se você acha que as tarefas dadas aos outros podem ser completadas facilmente, enquanto as que foram dadas a você o manterão ocupado por muito tempo e exigirão que você invista esforço em pesquisas e isso o torna infeliz, é correto que você se sinta infeliz? Certamente não. Então, o que você deveria fazer quando sente que isso não é certo? Se você resiste e diz, sempre que distribuem trabalhos, eles me dão os que são difíceis, sujos e exigentes, e dão aos outros os que são leves, simples e proeminentes. Eles acham que sou alguém em que podem ficar mandando e desmandando? Isso não é um jeito justo de distribuir trabalhos. Se esse é seu pensamento, ele está errado. Independentemente de haver quaisquer desvios na distribuição dos trabalhos ou de eles serem distribuídos de forma sensata ou não, o que é que Deus escrutiniza? O que ele escrutiniza é o coração de uma pessoa. Ele vê se a pessoa tem submissão no coração, se consegue assumir alguns fardos por Deus e se é alguém que ama a Deus. A julgar pelas exigências de Deus, suas desculpas não são válidas, seu desempenho do dever não está à altura do padrão e você carece da verdade e realidade. Você não tem nenhuma submissão e você se queixa quando faz algumas tarefas cansativas ou sujas. Qual é o problema aqui? Em primeiro lugar, sua mentalidade está errada. O que isso significa? Significa que sua atitude em relação a seu dever está errada. Se você sempre pensa em seu orgulho e interesses e não considera as intenções de Deus e não tem submissão alguma, então isso não é a atitude correta que você deveria ter em relação a seu dever. Se você se despendesse sinceramente por Deus e tivesse um coração que ama a Deus, como você trataria as tarefas que são sujas, exigentes ou difíceis? Sua mentalidade seria diferente. Você escolheria fazer tudo o que é difícil e procuraria fardos pesados para assumir. Você assumiria o que as outras pessoas não estão dispostas a fazer e você faria isso unicamente por amor a Deus e para satisfazê-lo. Você se encheria de alegria ao fazê-lo, sem nenhuma queixa. As tarefas sujas, exigentes e difíceis revelam as pessoas pelo que estas são. Em que você é diferente das pessoas que só assumem tarefas leves e proeminentes? Você não é muito melhor do que elas. Não é assim que as coisas são? É assim que você precisa ver essas coisas. Então, o que mais revela as pessoas pelo que são é o desempenho do dever. Algumas pessoas dizem coisas ótimas na maior parte do tempo, afirmam que estão dispostas a amar e se submeter a Deus. Mas, quando se deparam com uma dificuldade no desempenho de seu dever, elas soltam todos os tipos de reclamações e palavras negativas. É óbvio que são hipócritas. Se a pessoa é alguém que ama a verdade, então, quando confrontada com uma dificuldade ao desempenhar o dever, ela orará a Deus e buscará a verdade enquanto trata seu dever com seriedade, mesmo que ele não tenha sido arranjado adequadamente. Ela não reclamará, mesmo se confrontada com tarefas pesadas, sujas ou difíceis, e consegue fazer bem suas tarefas e desempenhar bem seu dever com um coração de submissão a Deus. Ela sente muito prazer em fazer isso e Deus se sente reconfortado ao ver isso. Esse é o tipo de pessoa que recebe a aprovação de Deus. Se alguém fica irritadiço assim que se depara com tarefas sujas, difíceis ou exigentes e não permite que ninguém o critique, essa pessoa não é alguém que se despende sinceramente por Deus. Ela só pode ser revelada e eliminada. Em casos normais em que vocês têm esses estados, vocês são capazes de perceber a seriedade desse problema? Se conseguem perceber uma parte, vocês conseguem reverter isso com sua força, sua fé e sua estatura? Você precisa reverter essa atitude. Primeiro, precisa pensar. Essa atitude está errada. Isso não é fazer escolhas ao desempenhar o dever? Isso não é submissão. Desempenhar o dever deveria ser uma coisa feliz, feita com boa vontade e alegria. Por que não estou feliz e por que estou aborrecido? Eu sei muito bem qual é meu dever e o que devo fazer. Por que não consigo simplesmente me submeter? preciso vir para diante de Deus e orar e conhecer a revelação desses caracteres corruptos no fundo do meu coração. Depois, enquanto fizer isso, você deveria orar. Deus, eu me acostumei a ser teimoso. Não dou ouvidos a ninguém. Minha atitude está errada e eu não tenho submissão. Por favor, disciplina-me e torna-me submisso. Não quero me aborrecer. Não quero continuar-me rebelando contra ti. Por favor, move-me e torna-me capaz de cumprir bem este dever. Não estou disposto a viver para Satanás. Estou disposto a viver para a verdade e a praticá-la. Quando você orar assim, o estado dentro de você melhorará e, quando esse estado melhorar, você será capaz de se submeter. Você pensará, na verdade, isso não é grande coisa. Sou apenas eu fazendo mais quando os outros fazem menos, não me divertindo quando eles se divertem, nem jogando conversa fora quando eles jogam. Deus me deu um fardo extra, um fardo pesado. Isso é sua consideração por mim, seu favor para comigo, e isso prova que posso suportar esse fardo pesado. Deus é tão bom comigo, e eu devo ser submisso. E a sua atitude terá mudado, sem que você perceba. Sua atitude foi ruim quando você aceitou seu dever. Você não era capaz de se submeter, mas foi capaz de reverter isso prontamente e de aceitar prontamente o escrutínio e a disciplina de Deus. Você foi capaz de vir para diante de Deus prontamente com uma atitude obediente, com uma atitude de aceitar e praticar a verdade, até ser capaz de aceitar de Deus seu dever em sua totalidade e de desempenhá-lo de todo o coração. Há um processo de luta nisso. Esse processo de luta é o processo da sua mudança, o processo da sua aceitação da verdade. Seria impossível que as pessoas estivessem dispostas e contentes e se submetessem a tudo o que lhes acontecesse sem pensar duas vezes. Se as pessoas conseguissem fazer isso, isso significaria que elas não têm um caráter corrupto e não precisam que Deus expresse a verdade para salvá-las. As pessoas têm ideias, elas têm atitudes erradas, elas têm estados errados negativos. Todos esses problemas são reais. Eles existem, mas quando esses estados negativos e adversos e essas emoções negativas e esses caracteres corruptos tomam conta e controlam seu comportamento, seus pensamentos e sua atitude, o que você faz, como você pratica e que senda você escolhe, dependerão de sua atitude em relação à verdade. Você pode ter emoções ou estar num estado negativo ou rebelde, mas, quando essas coisas aparecerem durante o desempenho de seu dever, elas serão revertidas prontamente, porque você vem para diante de Deus, porque você entende a verdade, porque você busca a Deus e porque sua atitude é uma atitude de submissão e aceitação da verdade. Então, você estará livre de problemas para cumprir bem seu dever e será capaz de vencer o constrangimento e o controle que o caráter satânico corrupto tem sobre você. No fim, você será bem-sucedido no desempenho do seu dever, cumprirá a comissão de Deus e assegurará a verdade e vida. O processo de desempenhar o dever das pessoas e de ganhar a verdade também é o processo da mudança de caráter. É no desempenho de seus deveres que as pessoas recebem o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo entendem a verdade e entram na realidade desta. Também é quando há dificuldades no desempenho de seus deveres que elas vêm frequentemente para diante de Deus para orar, buscar e captar suas intenções a fim de resolvê-las de modo que possam desempenhar seus deveres normalmente. É no desempenho de seus deveres que as pessoas são disciplinadas por Deus e vivem sob a direção do Espírito Santo, aprendendo aos poucos a fazer as coisas de acordo com as verdades princípios e conseguindo cumprir seu dever satisfatoriamente. Essa é a verdade assumindo o controle e reinando em seu coração. Para algumas pessoas, não importa que problema possam encontrar ao desempenhar seus deveres, elas não buscam a verdade e sempre agem segundo os próprios pensamentos, noções, imaginações e desejos. Estão constantemente satisfazendo seus próprios desejos egoístas e seus caracteres corruptos estão sempre em controle sobre suas ações. Podem parecer ter desempenhado seus deveres sempre, mas, visto que nunca aceitaram a verdade e são incapazes de fazer as coisas de acordo com as verdades princípios, no fim, elas não ganham a verdade e a vida e se tornam labutadores dignos desse nome. Então, em que essas pessoas estão confiando quando desempenham seus deveres. Elas não estão confiando nem na verdade e nem em Deus. O pouco da verdade que elas entendem não assumiu soberania em seu coração. Elas estão confiando em seus próprios dons e talentos, em qualquer que seja o conhecimento que adquiriram, como também em sua força de vontade ou boas intenções para desempenhar esses deveres. E sendo esse o caso, elas serão capazes de desempenhar seus deveres à altura de um padrão aceitável? Quando as pessoas confiam em sua naturalidade, suas noções, imaginações, perícia e em aprender a desempenhar seus deveres, embora possa parecer que estão desempenhando seus deveres e não cometendo o mal, elas não estão praticando a verdade e não fizeram nada que satisfez a Deus. Também existe outro problema que não deve ser ignorado. Durante o processo de desempenhar o seu dever, se suas noções, imaginações e desejos pessoais nunca mudam e nunca são substituídos pela verdade, e se seus atos e feitos nunca são realizados de acordo com as verdades princípios, então qual será o desfecho final? Você não terá entrada na vida, você se tornará um labutador, cumprindo assim as palavras do Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Deus chama essas pessoas que fazem esforço e labutam de malfeitores? Existe um ponto sobre o qual podemos ter certeza e esse é que não importa que deveres ou trabalho essas pessoas façam, suas motivações, o ímpeto, intenções e pensamentos surgem inteiramente de seus desejos egoístas e eles servem inteiramente para proteger seus interesses e perspectivas e para satisfazer seu orgulho, vaidade e status. Tudo gira em torno desses cálculos e considerações. Não há verdade no seu coração e elas não têm um coração que teme e se submete a Deus. Essa é a raiz do problema. O que é crucial que vocês busquem hoje? Em todas as coisas, vocês devem buscar a verdade. e devem cumprir seu dever corretamente de acordo com as intenções de Deus e daquilo que Deus pede. Se fizerem isso, vocês receberão a aprovação de Deus. O que, especificamente, está envolvido em desempenhar seu dever de acordo com o que Deus pede? Em tudo que fazem, vocês devem aprender a orar a Deus, devem refletir sobre as intenções que têm, que pensamentos vocês têm, e se essas intenções e esses pensamentos estão alinhados com a verdade. Se não estiverem, eles devem ser deixados de lado, e então, vocês devem agir de acordo com as verdades princípios e aceitar o escrutínio de Deus. isso garantirá que vocês colocarão a verdade em prática. Se vocês tiverem objetivos e intenções próprios, e estiverem cientes de que eles violam a verdade e são contrários às intenções de Deus, e, ainda assim, vocês não orarem a Deus nem buscarem a verdade para uma solução, isso é perigoso, é fácil vocês cometerem o mal e fazerem coisas que se opõem a Deus. Se vocês cometerem o mal uma ou duas vezes e se arrependerem, vocês ainda terão esperança de salvação. Se vocês continuarem cometendo o mal, vocês são praticantes de todos os tipos de males. Se ainda assim não conseguirem se arrepender a essa altura, vocês estarão encrencados. Deus os deixará de lado ou abandonará vocês, o que significa que vocês correrão o risco de serem eliminados. Pessoas que cometem todos os tipos de atos malignos certamente serão punidas e eliminadas. terem